Oi gurias, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma blogueira que é a Morgana Oi meninas! Então, ela vai fazer uma participação especial no Mundo de Guria Eu fiz um novo vídeo dela junto com a Paola E vocês vão conferir uns vídeos bem legais da gente juntas Hoje a gente trouxe pra vocês uma tag que é muito legal Que é entrevistando a amiga blogueira Nós duas somos blogueiras, a gente se conheceu por causa disso Ela é aqui de Itapema, meu pai mora aqui Então a gente sempre fica juntas quando eu venho pra cá E agora a gente vai fazer algumas perguntinhas São 10 perguntas da entrevistando a amiga blogueira Espero que gostem Vamos lá, amor! Você é blogueira por hobby ou por profissão? Eu achei que primeiro começou como hobby Não que agora me sustenta por causa do blog Mas que eu ganho um dinheirinho extra Então não é exatamente uma profissão, né? O que você mais gosta e o que menos gosta do seu trabalho? O que eu mais gosto, assim, é ter o contato com muita gente A gente conhece muitas pessoas A gente faz amizade com pessoas que a gente nunca imaginou Porque eu nunca ia conhecer a Tami se eu não tivesse o blog É verdade Eu acho, assim, só se acontecesse e tal Porque ela sempre vem pra cá Mas, tipo, eu nunca ia saber que existia uma Tami E tinha um blog aqui na minha cidade, sabe? Então foi o blog que proporcionou isso E o que eu menos gosto é que a gente mostra muito a nossa vida E, tipo, é legal, assim, eu não tenho nada contra ter minha vida exposta Mas isso se torna um pouco meio que chato, sabe? O que mudou na sua vida pessoal depois do blog? Então, foi exatamente isso Antes, assim, eu, tipo, não tinha vida exposta, né? Agora eu posso... Eu mostro tudo pra vocês, exatamente tudo Eu acho que vocês sabem muito mais de mim do que eu mesma, assim, sabe? Tem muita coisa que vocês sabem Um dia até eu tava conversando com uma leitora E ela, tipo, sabia coisas que eu nem lembrava Tipo, eu já tinha contado num vídeo, assim, então eu não lembrava E eu gosto de ter esse carinho, esse contato, sentir, tipo, uma melhor amiga Porque, tipo, às vezes eu tô na rua e me chamou em amiga, sabe? Então é bem legal isso, eu gosto Dê uma dica sobre o blog que dá certo e que indica pras suas leitoras Eu acho que uma dica importantíssima Que vai dar certo pra qualquer blog que vai fazer crescer É você não abandonar nunca o blog Sempre... Quando não pode, sempre tenta postar Deixar postagens programadas Assim, tipo, não vai abandonar Eu, gente, já abandonei bastante Tipo, deixei um dia, dois, três dias sem postar Porque realmente é muita coisa Então, tipo, eu faço muita coisa Mas não abandone e também sempre seja humilde Não queira se passar por cima de ninguém Ou se achar, ah, eu tenho mil seguidores É porque eu já tô num bamabam, já não tem ninguém maior que eu Gente, tem gente de 200 mil, tem gente de 300, tem gente de 1 milhão Sempre vai ter alguém maior que você Não tem por que você se achar maior que ninguém Você acha que ter um namorado é algo que traz visualização pro blog? Então, eu nunca testei porque eu nunca tive um namorado Mas que eu vejo, assim, de amigas Não que traga visualizações Mas sempre uma pessoa pra te ajudar A namorada vai estar sempre contigo, gente Tipo, vai estar todos os dias praticamente contigo Então, querendo ou não, ele vai participar da tua vida profissional também Então, tipo, tendo namorado, assim Ele vai te ajudar a fazer com que o blog cresça Por quê? Porque vocês vão dividir o trabalho Então, querendo ou não, quando é duas pessoas trabalhando Mais exibições vai ter Tipo, mais... vai melhor, entendeu? Qual blogueira te inspirou? Oi? Qual blogueira? Qual blogueira te inspirou? Ai, ai, ai Então, eu já tinha contado em outro vídeo Que eu comecei a fazer vídeo por causa de uma revista E a primeira vídeo do YouTube que eu vi foi da Vivi Martins Hoje ela faz vídeos ainda Mas, tipo, não são muitos E foi o primeiro vídeo que eu assisti E eu lembro que foi sobre como transformar maçã evangélica em vestido Gente, você sabe? Eu tava pesquisando isso porque eu tinha uma maçã enorme Eu queria comprar, sei lá, fazer alguma coisa com ela Daí eu fui pesquisar e foi a primeira blogueira que eu vi o vídeo Assim, eu... Tá, daí eu comecei a ver outras e outras e outras Daí, ai, que legal E entrei pro mundo da blogosfera Você imagina o fim pro seu blog? Não Porque se eu tô fazendo um blog, tipo, não Eu só tô plantando agora pra colher no futuro Então, tipo, eu não vou criar algo pra ele fazer um fim pra ele Tipo, a mesma coisa é um relacionamento Tô namorando com um tal cara E eu tô pensando no fim do namoro, sabe? Eu acho que isso não é meio lógico O que você não faria por dinheiro nenhum no seu blog? Ah, falar algo assim que não tem a ver com o assunto Tipo, assim, mostrar um vídeo pornô Gente, da onde que eu vou? Nunca, cara, nem por um milhão, assim Eu nunca vou fazer isso Ou, tipo, mostrar produtos que eu nunca tive relação com o produto Não tem nada a ver com o meu blog Coisas assim, tipo, não vai... Agregar em nada Não vai agregar em nada, sabe? Você cuida do seu blog sozinha? Normalmente eu faço tudo sozinha A minha irmã, que ela me ajuda a responder alguns comentários Alguns e-mails e tudo mais Mas, tipo, vídeos sou eu que edito E tal, sempre tem gente por trás ajudando, né? Dando uma opinião no blog, dando uma dica Pra eu fazer um vídeo e tal E quem quando vem pra Itapema, quem me fotografa É a Tami Ela que tirou as últimas fotos do blog E quando a Tami não tá aqui, quem me fotografa É a Bianca Então, um beijo, Bia Eu posso ser de falar dela, só não me mata Eu acho que é isso, assim Como uma conheceu a outra? Pela internet Facebook É Facebook nos ajudou Então é isso, gurias Essas foram as 10 perguntinhas Espero que vocês tenham gostado Que a Mô tenha participado do vídeo Se inscrevam no canal Curtam o vídeo E divulguem no Facebook Pra mais gente conhecer ela também Sigam a gente no Twitter Que eu vou deixar aqui embaixo No Instagram E no Facebook, tá bom? Então Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Então eu quero arranjar um namorado Eu tô carenta Não reparem a minha cara de sono Que eu tô muito cansada Sério Eu preciso de um namorado É que é de manhã ainda Mas foi muito cedo Que a gente, tipo Vamos gravar, vamos